Ai que linda! A foto é nessa aqui! Vamos! Olá meu povo, bom dia! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje a gente vai fazer um passeio muito legal pra finalizar as comemorações de aniversário da Alice. Então se você quiser ver, já vai cair na capa, mas se vocês quiserem ver, fica ligadinho aqui nesse vídeo que eu vou contar um negócio pra você. Gente, eu tô suando. São 5 horas da manhã, 6 horas da manhã agora. A gente tá acordada às de 5. Vou botar um topzinho por baixo da lousa. A gente não sai. Estamos indo lá pro Terra dos Genos. Fica em Miguel Pereira. Dá pra dar mais umas duas. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto